Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a digitalização das nossas sociedades e economias cria oportunidades para todos, cidadãos e empresas. Novos produtos e melhores serviços, soluções ao segundo, mas abrem também a porta a formas mais sofisticadas de fugas à lei e aos impostos. Temos de antecipar os problemas do futuro e decidir no presente com a rapidez e a inteligência que esta era de inovação exige. O IVA é uma importante fonte de receita fiscal para todos os Estados-membros e para a União, que aqui tem uma fonte de receitas próprias. Harmonizar regras e aproximar políticas fiscais em sede de IVA é proteger a integridade do mercado interno e uma livre circulação de bens e serviços, assente em regras fiscais justas. Combater a fraude e a evasão fiscal é uma prioridade para reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas e nas administrações públicas por toda a Europa. O IVA assenta na comunicação pelos operadores de determinada cadeia de valor e por isso baseado na confiança. Se é verdade que a esmagadora maioria desses agentes é confiável e cumpre as suas obrigações, infelizmente a fraude ao IVA continua a ser um problema. A diferença entre o IVA, que se estimava cobrar e o IVA efetivamente cobrado em 2017, foi de 137.5 mil milhões de euros. E isto significa um prejuízo de 267 euros por cada cidadão europeu. A fraude ao IVA, no comércio eletrónico na União, representa anualmente 5 mil milhões de euros, o equivalente ao produto de todo o comércio eletrónico do mercado português, num ano. Os relatórios que debatemos hoje são a manifestação da vontade deste Parlamento em ir mais além no combate a esta fraude que nos prejudica a todos. Simultaneamente, criamos um sistema central europeu para a recolha e intercâmbio de dados sobre pagamentos e reforçamos as obrigações dos serviços de pagamentos na recolha, retenção e comunicação desses dados. Com as nossas propostas de alteração, queremos sinalizar a vontade de colocar mais ambição e afirmar o compromisso deste Parlamento com um combate mais eficaz contra a fraude ao IVA. Permitam-me, por isso, destacar alguns aspectos fundamentais. O aumento do período de retenção da informação, que garante que as autoridades têm mais tempo para identificarem possíveis situações de fraude, a determinação de um valor mínimo que ativa a obrigação de comunicação por parte do serviço de pagamentos numa única transação, reduz o espaço para contornar o sistema que estamos a aprovar. Com a referência expressa às obrigações perante a Autoridade Europeia de Proteção de Dados, assinalamos que nenhuma diligência das autoridades públicas ou dos serviços de pagamento viola o direito fundamental dos europeus à privacidade e à proteção dos seus dados pessoais. Defendendo a utilização de novas tecnologias nos sistemas de pagamentos, apelamos à modernização e sublinhamos a necessidade de simplificar procedimentos para as empresas e cidadãos. Caros colegas, do que falamos aqui, hoje, verdadeiramente, é de justiça. É de garantir que todos, independentemente do país ou das suas competências digitais, paguem a sua parte. A tecnologia financeira está a mudar, todos os dias, a forma como consumimos, negociamos e pagamos os serviços que contratamos. E nós precisamos adaptar a nossa legislação às novas realidades do mundo digital. A fraude ao IVA não conhece fronteiras e só pode ser combatida com uma cooperação crescente entre as autoridades nacionais e instituições europeias. Está nas nossas mãos garantir maior equidade, garantindo uma tributação mais justa e sem falhas, nivelando as condições numa luta até hoje desigual entre quem procura fugir às suas obrigações e quem defende a justiça fiscal. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Agora eu gostaria de dar a palavra para a Comissão. Comissão Gentiloni, a palavra é sua. Por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Srs. membros, estou muito orgulhoso de estar em frente desta Assembleia, pela primeira vez, como Comissão da Economia. Eu espero para o trabalho importante em frente, e a luta contra a fraude taxa é alto em nossas agendas respectivas. Eu gostaria de agradecer ao rapporteur Honorable Pereira e aos membros da Comissão da Econ para o seu excelente trabalho sobre os dois propósitos que estamos discutindo. A fraude de fraude é uma grande questão de questões que afetam todos os estados e os cidadãos do que os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos. E é importante que as medidas que afetam a combater a combater a fraude que possam ser subjetadas à debate democrático neste plenário. A propósito atualmente deve ser examinada em linha com o pacote da Comissão da Comissão da Comissão, que foi adotado pelo Conselho em dezembro de 2017 e vai entrar em aplicação em janeiro de 2021. A propósito proporciona autoridades taxas com uma arma poderosa que permitiu detectar e lutar contra a fraude de VAT no sector de e-commerce. A acção europeia é absolutamente necessária. Em 2015, como o rapporteur lembrou, 5 bilhões de euros de VAT foram perdidos na União Europeia solely sobre importações de bens. Os números similares foram reportados sobre as suprimentos de serviços. Este problema também pode continuar crescendo no futuro, considerando o rato de crescimento do e-commerce na Europa. A Comissão propôs para criar uma obrigação para os serviços de pagamento estabelecidos na União, para transmitir dados sobre os benefícios dos pagamentos de pagamento cross-border. Esta obrigação foi designada para limitar os preços administrativos administrativos. Em esse respeito, a informação requerida já está disponível e usada por serviços de pagamento de serviços de pagamento para processar transações. Embora este propósito constitui um grande passo para frente na luta contra o VAT fraude, ainda há muito a fazer. Este ano comissão de estudos sobre o VAT gap mostrou que os estados membros foram, em geral, perdendo 147 bilhões de euros em 2017. E esses números, obviamente, ainda estão tão altos. Por isso, eu desejo fazer a luta contra o VAT fraude uma prioridade maior do meu mandato. Claro, a luta contra o VAT fraude vai de mão em mão com a melhorar a compreensão de taxa. É por isso que esses dois aspectos serão parte de um novo plano de acção que eu apresentarei no ano. Os negócios da EU devem ser capazes de acessar o mercado da EU sem constrangências e competições afirmativas pelos que não são compreensíveis. Os cidadãos da EU devem ser capazes de acessar um mercado mundial e benefícios para a distribuição da rendição coletiva. Obrigado. Obrigado.